Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui um vídeo rapidinho Que é só apenas dos jogos Jurassic World Tem games que dá pra você criar dinossauros híbridos Tem como você criar Scorpius X com outro DNA E também outros dinossauros Então curte aí o vídeo Aí, então Curte aí e comenta, dá o like Tchau 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 Então gente, foi isso daí Espero que vocês tenham gostado E quem gostou, comenta, dá o like aí E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Então foi isso e tchau tchau Tchau